LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 14 GUERRA DE QUATRO REIS CONTRA CINCO Nesse tempo, An-Rafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedor Laomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis, Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses cinco reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedor Laomer os havia dominado por doze anos, mas no décimo terceiro ano, eles se revoltaram contra ele. No décimo quarto ano, Kedor Laomer e os seus aliados derrotaram os os Refains em Asterote-Carnaim, os Zuzins em Ân, os Emins em Savé-Quiriá-Taim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El Paran, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Em-Mispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os Amorreus que viviam em Azazão-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram quatro reis contra cinco. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os quatro reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Eram quatro reis.